Música Olá, estamos chegando com o esporte na área de hoje. Bem, pra começar falando aí de futebol, hein? Após a saída do técnico Marcelo Vilar, a diretoria do River resolveu se pronunciar através de uma coletiva realizada no CT Afrânio Nunes. Vamos ver. O treinador Zé Roberto tem pela segunda vez na temporada uma missão importante com a equipe profissional do River. Mais importante ainda porque além de buscar as vitórias para o clube que está a sete jogos sem vencer, também pode ter a oportunidade de deixar de ser interino e permanecer no galo até a Série D. Quem vai dizer isso é o trabalho dele, né? Vim em clubes, auxiliar, assumir e deu certo. Então eu espero, no momento eu não estou atrás de nenhum treinador, no momento eu não estou atrás de nenhum treinador. Mas eu espero que o professor Zé Roberto dê certo. Se o professor Zé Roberto dê certo, por que não? Ele administra o último para a Série D. Mas eu preciso do trabalho dele dê certo para poder a gente ter essa confirmação. Esse é um processo gradativo, né? E a gente está aqui a serviço do clube, na verdade, né? Para fazer o melhor trabalho possível. Não significa dizer que a gente está aqui e essa função ela é delicada porque quando você entra na comissão técnica de auxiliar permanente, você tem essa responsabilidade. Primeiro, de estar à disposição do clube para fazer o teu trabalho. Segundo, para fazer o teu trabalho da melhor maneira possível. E com aquela concepção de que é importante para que primeiro o clube, primeiro momento que a gente está vivendo, que a gente consiga ter êxito, né? Isso não é o José Roberto. É importante que a responsabilidade dos atletas nesse momento é muito grande. A responsabilidade do staff nesse momento é muito grande. E que a gente consiga fazer um trabalho onde remeta uma possibilidade de recuperação. E a partir daí, obviamente que tudo vai ser analisado. Mas a prioridade nossa nesse momento é tentarmos trazer o clube para a sua linha de trabalho normal e tentarmos recuperar o mais rápido possível a autoestima desses atletas para que a gente possa retomar o trabalho. Vésperas para o jogo contra o Picos, valendo rodada do campeonato piauiense, o elenco teve algumas reuniões motivacionais, tanto com a comissão técnica, como também com os torcedores riverinos. O sentimento é de tristeza, vergonha, né? Igual, acho que eu falei na primeira entrevista que eu estava chegando para começar uma temporada num clube que era o atual campeão do estado, né? E a gente precisava defender esse título, de ir bem na Copa do Nordeste, fazer uma boa campanha na Copa do Brasil. E isso não vem acontecendo, a gente está mal. E não só o meu sentimento, mas de todos. Acho que a gente, quando começa a conversar ali, às vezes a gente tenta falar de alguma outra coisa, mas sempre acaba voltando na nossa atual situação. A gente fala muito disso, de como sair, do que precisa ser feito. E é isso que a gente quer, a gente vai procurar isso aí, a honrar com a minha do Rio até o final. Eu acho que é isso que o torcedor quer também que a gente honre. Porque independente, quando a gente foi eliminado na Copa do Brasil, o torcedor apladiu a gente. Eles gostaram da partida que a gente fez. E eu acho que é isso que eles querem ver também. É o que está faltando para nós também. Acho que às vezes o resultado não vem, mas eles não estão vendo também um clube que busca um time que está lutando. A gente quer isso aí. A gente conversou agora também de lutar mais. Que se de repente Deus não quiser que a gente vença o jogo, mas que a gente pelo menos demonstra que a gente brigou até o fim, que a gente vai em busca. E o sentimento voltou na tristeza e vergonha. Essa é a segunda oportunidade que a gente vem para esse trabalho, para essa missão. Numa condição diferente da anterior. E até para tratar de uma maneira diferente como atleta nessa situação, né? Que é um pouquinho mais trabalhosa do que na situação anterior, no sentido de que tem que retomar um pouco o conceito. E esses conceitos é muito teórico nesse momento, né? Então, o primeiro contato foi ontem, para receber os atletas. Hoje nós já tivemos uma parte, assim, de retrospecto mesmo, que a gente foi apresentar um pouco de scout para os atletas, para que eles pudessem também compartilhar conosco o momento que a gente está vivendo. E assim, gradativamente, irmos tentando manter uma ideia que seja convincente para a recuperação do clube e para a recuperação da equipe na competição. Dentro do Campeonato Piauiense, o time só precisa vencer e depender dos resultados dos quatro primeiros times da tabela. O que parece muito impossível, mas o sentimento é de reestruturação. Então, a nossa responsabilidade nesse momento é para fazer, primeiro, essa partida do Campeonato Piauiense. E depois, nessa sequência, já tentar nos organizar para a partida da Copa do Nordeste, até que se defina como é que vai ser a situação futura, né? Bem, hoje à noite o River vai ter uma missão difícil pelo Campeonato Estadual, hein? A equipe vai encarar a Sociedade Esportiva de Picos. A partida tem início às oito da noite, no estádio Lindor Ponteiro. O River ocupa, atualmente, a sexta posição na tabela, com cinco pontos. Já o Picos é o segundo colocado, com 17 pontos. Altos e Flamengo estão jogando neste momento. A partida está sendo realizada no estádio Itacoatiara, em Piripiri. E o jogo está 0x0, tá bom? O Altos tem 18 pontos. O Flamengo só tem seis pontos dentro da tabela de classificação. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Já, já a gente volta com Esporte na Área. Eu gosto da forma como todas as pessoas são muito acolhedoras. Eu cheguei aqui bem crua, eu não sabia bem como era trabalhar numa TV. E aqui, todo mundo me acolheu muito bem. Me ensinaram como é que deveria ser feito o jornal, como era que deveria ser feita a pauta. E também outras funções. Eu gosto da questão de que a gente trabalha muito com cultura. A gente trabalha muito com temas importantes de uma forma mais leve. Levando para esse lado da cultura, eu gosto muito do pauta cultural. É um programa maravilhoso. Eu gosto também do 16.1. Meu nome é Bruna Leão, eu sou produtora aqui da TV Assembleia. Eu assisto TV Assembleia. E já estamos de volta com Esporte na Área. Agora, para falar do Piauí Esporte Clube. A equipe está brigando contra o rebaixamento e vai ter pela frente como adversário o Autos. A partida vai ser realizada no próximo sábado no estádio Lindolfo Monteiro. Vamos ver. No semblante do técnico Kennedy Gomes, a preocupação com a incômoda posição do Piauí no estadual. O time é o vice-lanterna da competição com apenas cinco pontos. E sair do próximo jogo contra o Autos com uma vitória tem sido encarado como uma obrigação pela comissão técnica e jogadores. A gente tem que armar aqui um esquema. É uma equipe bem qualificada, uma equipe bem treinada pelo Fernando Tonê. Mas a gente tem que se impor contra a equipe do Autos. E a gente tem que buscar. A gente está precisando sair dessa zona, desse desconforto que é a zona de rebaixamento. Mas eu tenho muita fé, eu tenho muita convicção que o Piauí vai entrar nesse sábado lá no Lindolfo Monteiro. E eu tenho certeza que a gente vai sair com um resultado positivo para que a gente possa já chegar mais um pouco perto ali dos cabeças. Para o duelo contra o Jacaré, o foco nos treinos tem sido no condicionamento físico dos atletas. Ah, e por falar nos jogadores, a novidade no plantão do Rubranil é a chegada do centroavante Emerson, no lugar do Matheus Guedes, que pediu o desligamento do clube. Estou treinando forte, como o treinador pediu, como ele falou que eu estou vindo da base. É um trabalho específico para nós conseguirmos essa vitória. O Emerson é um garoto que já vem trabalhando comigo há muito tempo. É um garoto que eu tenho maior confiança. Já trabalhou comigo, foi campeão sub-17, foi o artilheiro da competição. Veio jogando alguns jogos, não estava jogando na posição dele. Mas contra o Autos eu quero botar ele como se fosse um centroavante fixo ali. Eu tenho certeza que o Emerson vai corresponder à expectativa nossa aqui da comissão técnica e que a gente possa sair com resultado positivo, que ele possa vir fazer os gols para a gente sair dessa situação. Bem, está aí o Kennedy Gomes, técnico do Piauí. Ele está fazendo até um bom trabalho no comando técnico da equipe, mas os recursos são limitados. O Piauí está, desde 1985, que não levanta a taça de campeão piauiense. Vive dificuldades de várias ordens, inclusive. O Piauí tenta apostar na base, mas este trabalho, ao longo dos anos, não vem dando certo. O Piauí precisa melhorar esse seu desempenho dentro do campeonato estadual. Está na zona de rebaixamento. E se não melhorar e nas próximas rodadas, vai disputar a segunda divisão ao lado do Esporte Clube Timão. Timão, beleza? Vamos para mais intervalos. Já, já a gente volta. A TV Assembleia se liga em você. Participe do nosso dia a dia. Fale direto com a TV Assembleia. Envie mensagens para o nosso WhatsApp. Pergunte, comente, sugira, envie o seu texto, áudio, vídeo e também participe dos nossos programas ao vivo. Pegue o seu celular e anote agora na sua agenda. O número é 86 33 26 23 00. É o WhatsApp da TV Assembleia. Nós queremos a sua participação. Agora é só interagir. TV Assembleia é o que liga. E já estamos de volta com o Esporte na área. Bem agora para falar de judô, hein? Este mês vai acontecer o Campeonato Brasileiro Regional 1 na cidade de Belém. Os judocas piauienses estão se preparando para a competição. E um deles é Stanley Torres. Colecionador de 10 títulos do Campeonato Brasileiro de Judô Regional 1, o Stanley Torres está se preparando para mais um desafio dentro da sua nova categoria, que é meio médio de até 81 quilos. A competição, que também vai contar com outros judocas piauienses, vai acontecer nos dias 28 e 29 deste mês de março. Treinamento para o regional sempre a gente começa no dia 15 de janeiro, no começo do ano já, porque é um campeonato que vale pontos no ranking, né? Então, a gente sempre tem que estar treinando forte, sai do mês de férias e começa a pré-temporada o mais rápido possível, porque como já começa a pontuar, é uma competição muito importante e é muito forte. Atualmente, o Stanley é campeão da competição regional e já venceu em 2017 o Brasileiro. E para obter bons resultados, este ano os treinos seguem firmes. A gente está intensificando um pouquinho mais agora, está chegando mais próximo do Campeonato Regional. E eu sou professor juntamente com o professor Queiroz. A gente divide essa responsabilidade em relação ao Stanley. E a gente está tentando manter um plano de treino, para a parte física que a gente tem que ir, até porque ele subiu de categoria no ano passado, para 81 quilos, e ainda está se adaptando a essa nova categoria. Então, a gente está voltando agora para um novo ciclo, o Olímpico vai começar e tentar novamente, quem sabe, brigar por vaga em seleção brasileira novamente. Já é a primeira fase para o Campeonato Brasileiro final. pontua junto com o Piauiense e o Troféu Brasil e o Brasileiro, para chegar na Seleativa Olímpica, que é o nosso objetivo. Em 2020, infelizmente, não dá mais, mas a gente já quer começar esse novo ciclo de 2024, entrando na Seleção Brasileira, competindo na Seleativa no final do ano. E, se Deus quiser, entrar para a Seleção e pontuar para chegar em 2024 e representar o Brasil. É, meus amigos, pensem que parou por aí, não parou por aí, não. É que, diante de tantos desafios, o Sele resolveu adotar mais uma prática esportiva. Adivinha qual é? O CrossFit, que, de acordo com ele, vai ajudar a lidar com o melhor condicionamento físico e também, quem sabe, poder praticar outros desafios dentro dessa modalidade. Eu fazia antigamente a musculação, aí eu conheci o CrossFit e gostei muito, que é uma atividade diferente, e que trabalha não só a força, mas também a parte cardiovascular. A gente faz esse treino por fora, que é para complementar a atividade do judô, e além de corrida também, e essas são as três atividades básicas que eu faço. O CrossFit, ele trabalha as dez capacidades físicas. Por trabalhar dez capacidades físicas, ele acaba englobando tudo o que o ser humano precisa. No caso, força, flexibilidade, potência, velocidade, equilíbrio. No caso do nosso atleta Stuller, que quando me procurou e veio aqui para o Teresina CrossFit para aprimorar e melhorar o seu condicionamento físico, o judô, a gente sabe que tem muita técnica, muita força, mas algumas lacunas em relação ao nosso atleta Stuller, ele deveria ser fechado. Por exemplo, o Stuller tem muita força, mas ele ainda dependia de condicionamento. ele vai para a competição, ele faz mais de uma luta. Então ele começa a primeira luta muito bem, tem muita força, a segunda luta, e aí tende a cair. Por quê? Porque a gente precisa de resistência muscular. É, já deu para perceber que o que não falta é força, técnica e vontade de ser campeão no judô e quem sabe desbancar no CrossFit. Beleza, então a gente vai ficando por aqui com o Esporte na Área de hoje. E aí E aí E aí E aí